Jesus me encontrou, sozinho na vida Ergueu-me do lodo com dó e paixão Curou minhas dores, limpou as feridas E ouviu os lamentos do meu coração Jesus me estendeu a mão tão querida E olhou-me nos olhos com pena de mim Mostrou-me que ainda posso ter paz nesta vida E com grande ternura falou-me assim Eu sei o que é ser ferido e magoado Um sol rejeitado no fundo sem luz Amei os amigos e fui maltratado Vivi por amor e morri numa cruz O tempo é veloz, a vida é pequena Prossegue comigo, não olhe para trás Se o mundo é atroz E a alma senhora irás entender O preço da paz Jesus me aceita Jesus me aceita Do jeito que estou Deseja que eu viva e aprenda Sonhar Jesus me mostrou Que o passado passou Que a vida é eterna Se eu confiar Se a felicidade ficou no passado Se as tuas memórias Se as tuas memórias São feitas de adeus Levanta a cabeça E caminha ao meu lado Eu não te abandono Eu sei o que é ser ferido e magoado Um sol rejeitado no fundo sem luz Amei os amigos e fui maltratado Vivi por amor e morri numa cruz O tempo é veloz, a vida é pequena Prossegue comigo, não olhe para trás Se o mundo é atroz E a alma serena Irás entender O preço da paz Se o mundo é atroz E a alma serena E a alma serena Irás entender O preço da paz E a alma serena